Salve, salve galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Agora é o seguinte, acabou de ser um vídeo aí mostrando algumas dicas que estão bem bacanas, velho, no submarino. Então deixa de conferir não, mano, tá lá, dá uma conferida aí, eu vou deixar também na descrição pra que vocês possam olhar. Agora é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que a beta, a beta aberta do BF5 já está disponível pra vocês colocarem pra baixar e pra jogar dia 4 a dia 11. Só que não é todo mundo que pode jogar do dia 4, não sei nem porque eu fiz aqui, mas é porque é todo mundo que pode jogar do dia 4 até o dia 11. Mas tem algumas restrições aí, então saiba se você está qualificado pra poder jogar do dia 4 ou começar a jogar do dia 6. Beleza? Então vamos mostrar aqui algumas coisas no site do Butterfield mesmo aqui. Essa porra tá traduzido aqui, então não tá com muito sentido isso aqui não, mas eu vou falar pra vocês aqui o que isso tá dizendo. A open beta abre ao público dia 6 de setembro e vai até dia 11 de setembro. É aqui que vai abrir pra todo mundo, dia 6 de setembro. A pré-carga começa dia 3, que é hoje. Então, como eu mostrei pra vocês que eu já tô baixando hoje. Pra você ter um acesso à pré-beta dele, você tem que ter... Se você assinar IAX, você já tem assinatura IAX, você tem direito a poder jogar do dia 4, você já tem acesso ao dia 4, você pode baixar hoje. Amanhã, dia 4, você já vai poder jogar. Ou Origi Access ou Origi Access Premium, que é o serviço que também tem no PC. Ou pré-encomendar uma cópia do Butterfield 5. Se você já fez a pré-venda também, comprou o jogo aí na pré-venda, você também pode ter acesso... Pode não, você também terá acesso à beta aberta dia 4 dele. Como você poderá participar do Open Beta no início de 4 de setembro. Para resumir, aqui estão as datas que você deve anotar. A pré-carga da beta aberta começa dia 3 de setembro, que é hoje. Como eu mostrei pra vocês, eu já tô baixando aqui. Acesso... Essa porta tá tudo traduzido errado aqui. Acesso pré-call aberta da beta começa dia 4 de setembro. Então, amanhã você já pode jogar aí, você que é assinante EAX, ou você que fez a pré-venda dele. Ou você que tem no PC, tem serviço EA Origins. A beta é disponível para todos. Para todo mundo vai ser dia 6. Então, se você não tem nenhum desse serviço aqui, espera até dia 6 que você vai poder jogar também. E a abertura beta termina. O fechamento da beta vai terminar dia 11 de setembro, que é o dia do meu aniversário. Beleza? Então, é isso aí, galera. Se você gosta de BF, de BF, né, na verdade, e quer testar como tá o BF5, velho, então tá ligado aí. Dá uma conferida nessa beta aí também pra você jogar. Também vou jogar um pouquinho, porque é um jogo que me chamou atenção e me interessa também. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. Até o próximo vídeo. Deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri